Pule, cante, grite, louve ao Senhor Nossa alegria vem do Salvador Pule, cante, grite, louve ao Senhor Nossa alegria vem do Salvador Quando estou em sua casa Quando estou com teu povo Quando eu leio a palavra da vontade de liberar Então libera, libera amor Então libera, libera perdão 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 Pule, cante, grite, louve ao Senhor Nossa alegria vem do Salvador Pule, cante, grite, louve ao Senhor Nossa alegria vem do Salvador Quando eu olho para o amor Quando eu olho para o mar Quando eu olho para o mar Libera amor, libera perdão Libera amor, libera perdão Adoração com comunhão Adoração com comunhão Adoração com comunhão Adoração com comunhão Adoração com comunhão